Música A música chegou chegando ensinando física assim Mas peraí, mas peraí Tô vindo pra escola aprender química e física assim Tá dificinho, tá dificinho Vou explicar O nome dela é física Eu encontrei ela na escola Com a professora Luciane Não vou precisar de cola O nome dela é física Eu encontrei ela na escola Com a professora Luciane Não vou precisar de cola A professora Luciane chegou chegando ensinando física assim Mas peraí, mas peraí Tô vindo pra escola aprender química e física assim Tá dificinho, vou te explicar O nome dela é física Eu encontrei ela na escola Eu encontrei ela na escola Com a professora Luciane Não vou precisar de cola O nome dela é física Eu encontrei ela na escola Ela ensina de uma forma É muito fácil de entender Ele chegou chegando ensinando física assim Mas peraí, mas peraí Tô vindo pra escola aprender química e física assim Tá dificinho, tá dificinho Tá dificinho, vou te explicar O nome dela é física Eu encontrei ela na escola Com a professora Luciane Não vou precisar de cola O nome dela é física Eu encontrei ela na escola Ela ensina de uma forma É muito fácil de entender O nome dela é física Eu Eu O nome dela é física